Oi, gente! Eu sou a Silvana Frois, com uma palavra do céu pra você, com Jesus sempre. Sejam bem-vindos ao canal. Obrigada por assistir a esse vídeo. Hoje eu vou apresentar pra vocês alguns sinais de que Jesus está voltando pra arrebatar os seus escolhidos. Guerras e conflitos Lá em Lucas 21, capítulo 21, versículos 9 e 10, diz assim Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então se levantará nação contra nação e reino contra reino. Bom, gente, aqui em 100 anos, foram mais de 80 grandes conflitos, que trouxeram muita destruição, massacres causados por fanatismo religioso, guerra do tráfico de drogas e muitas outras coisas. Depois vem as catástrofes naturais, que está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 11, que diz assim Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Nós estamos vendo com frequência tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupção. Aí tem muita gente que vai falar assim, ah, mas sempre aconteceu isso. Mas estudos comprovam que este número de catástrofes naturais foi muito maior no século XX. E no século em que estamos, a tendência é que sejam maiores. A fome está aí, nós vemos reportagens com frequência de que as pessoas estão indo buscar alimentos no lixo. E essa pandemia, quantas pessoas se foram? Aumento do pecado. Em Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz assim Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O pecado, ele tem aumentado muito. E o pior, é que o pecado se tornou tão natural que a gente nem percebe. O pecado existe desde Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus. Mas agora está assustador. O número de pornografia, de adutério, corrupção, violência. Olha aí o feminicídio como está. Né? A pornografia, a sensualidade, até crianças. É complicado. É a multiplicação do conhecimento. Que está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. E a gente vê que isso é uma verdade, né? Com o avanço tecnológico, o homem criou computador, smartphone, rádio, televisão. Foi para a lua. E esse também é um dos sinais da volta de Jesus. Depois vem a propagação da nova era. Que está lá em 2 João, capítulo 1, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador quem é o anticristo. Esse movimento, a nova era, é o ecumenismo. Que é a mistura de várias crenças. E eles vêm com o discurso de que isso vai trazer a paz. Eles ensinam que não é preciso crer em Jesus para ser salvo. Esse movimento não confessa que Jesus é o enviado de Deus para salvar e libertar o homem do pecado. Eles falam que o homem veio do macaco, aquela antiga teoria. Eles falam que os ETs são seres evoluídos. E tiram o foco do Salvador. Tentam tirar. E muita gente cai nessa, né? Muita gente acredita nisso. Tem também um dos sinais que é o renascimento de Israel. Que está lá em Isaías, capítulo 66, versículo 8. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Jesus profetizou que um dos sinais à sua volta seria o renascimento de Israel, com o povo judeu voltando para sua terra. E isso aconteceu. Este povo, que estava espalhado pelo mundo inteiro por quase dos dois mil anos, se tornou uma nação independente. E esse último sinal é o surgimento do anticristo. Que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. A ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Bom, com a crise financeira, terceira guerra mundial, grandes terremotos de tsunamis, fome, doença, vai surgir um homem com um discurso de paz, de união, muito sutilmente. Ele vai surgir entre os povos e esse homem conseguirá resolver essas calamidades, pelo menos aparentemente. A crise financeira será resolvida com uma moeda única. A guerra será resolvida com um acordo de paz. As diferenças de crenças serão resolvidas com um conselho mundial das religiões, lideradas por ele, pelo anticristo. E com essas soluções aparentes dos problemas do mundo, o anticristo será aclamado. Então, quando olhamos para esses sinais, fica claro que Jesus está voltando. Você está preparado para o toque da trometa? Você tem buscado sua salvação? Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador e deixe que ele te conduza para o céu. Permita isso. Deus te proteja, o Espírito Santo te console e Jesus te abençoe. E aí